Dinheiro é dia a dia no mercado, mas eu vou fritar primeiro que eu não preso Dinheiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Também gostamos muito desse shampoo detox, que a nossa raiz, ela é muito oleosa, gente. Então, a gente sempre usa um pré-shampoo que ajuda bastante a tirar a oleosidade. Então, a gente tá usando esse aqui. De shampoo mesmo, nossa, a gente tem gostado muito desse Dove, que já faz uns três meses que a gente usa dele. Aí, compra a linha completa, né? Aí, compra o shampoo, o condicionador e a máscara. A Rafa, ela usa bem mais do que eu, essa máscara aqui. Ela tem o cabelo bem comprido, então ela tá sempre hidratando. E ela compra também escova de dente. Ela gosta de trocar todo mês a escova de dente dela. Aí, comprei um leite, comprei um café, esse mês eu comprei o caboclo tradicional. Aí, a banana, comprei uma mussarela em pedaço, que tava mais barato, ó. Falta R$32,90 o quilo, aí eu comprei a peça. Aí, a Rafa comprou esse daqui pra experimentar. Já conhece, gente? Já tomou? Eu não conheço esse daqui. Aí, ela pegou esse daqui de frutas vermelhas. E esse daqui. Esse daqui, ó, ele tem maçã, capim, limão e hortelã. A proposta é boa, vamos ver o sabor, né? Aí, de absorvente, a gente gosta desse daqui, do Always. O cor de rosa. Tem o outro que a gente não gosta, não. É esse daqui, nessa corzinha aqui. O outro, ele, eu não sei. Esse... Essa parte aqui do absorvente, da outra linha dessa, a gente não gosta. A gente gosta mais desse daqui, cor de rosinha. Aí, a Rafa pegou esse daqui também, absorvente. O tamanho médio, né? O comum, tamanho pequeno. E esse é o noturno. Aí, compramos também chocolate. Aqui, a gente gosta muito desse aqui, de amendoim. Aí, a Rafa pegou esse. Outro, um dia, amendoim. Comprei esse biscoito aqui mais pra Diana, gente. Ela adora esses biscoitinhos aqui. E, ontem eu fui no Colton. E uma amiga minha tem criança pequena. E ela disse que ela sempre leva, porque é o que mantém, o que segura a criança lá no banco, lá. Que é comendo. Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, eu comprei, né? Mas é pra Diana mesmo, porque esse aqui é bem carinho, né? Aí, compramos esse ovinho. A Rafa comprou esse salgadinho aqui pra ela. Comprei também essa bolachinha aqui, mais pra Diana, porque ela gosta dessa bolachinha aqui. De maisena. Às vezes, eu dou pra ela. Eu não dou muito, porque ela fica ressecada. Mas, de vez em quando, assim, quando ela tá um pouquinho recicada, eu pego e dou na mão dela, ela se acalma. É incrível como que comida acalma, né? Qualquer um. Aí, comprei essa couve aqui picada. Comprei coentro, que eu amo coentro. Comprei a pera, mais pra Diana. Comprei também água com gás. No lugar do refrigerante, né? Comprei água com gás. E foi só isso a comprinha da semana. E hoje nem era dia de ir no mercado, mas a Rafaela tava precisando das coisas dela, né? A maioria das coisas aqui é da Rafaela. Tô mostrando pra vocês, mas a maioria das coisas aqui é dela. E ela precisava comprar essas coisinhas aqui pra ela. Aí eu falei assim, ah, vou aproveitar e já vou pegar. Eu não gosto de ir no mercado na segunda-feira, porque a maioria das coisas aqui na minha cidade entra na promoção na parte de hortifruti, legumes, essas coisas. Entra na promoção na terça-feira. Então, por exemplo, hoje a banana tava 5,97 o quilo. Amanhã vai tá 2 e pouquinho. Então, eu não gosto muito de ir na segunda-feira no mercado. Mas como a Rafaela precisava ir, né? E hoje era o dia que ia dar certo. Então, acabamos indo hoje mesmo. E hoje era o dia que ia dar certo. E eu, que estou com fome, resolvi fazer aqui uma crepioca recheada com calabresa. Comprei essa calabresa aqui outro dia no mercado e ainda não tinha usado ela. E eu queria fazer alguma coisa rápida aqui pra eu comer. Eu vou picar tudo. O que eu não usar, eu já coloco no potinho. E eu vou fritar primeiro a calabresa. Porque depois eu faço a massa da crepioca na gordurinha que solta aqui da calabresa. Mas eu vou colocar um pouquinho de azeite. Bem, gente, eu já dei uma fritadinha aqui na calabresa. Agora eu vou tirar ela daqui e reservar. Aqui eu já coloquei um ovo. Agora eu vou colocar duas colheres de farinha de tapioca. É só isso que eu vou usar. E um pouquinho de sal. Aí agora aqui eu vou colocar ela no sal. Vou colocar aqui também um tomate. Um pouquinho de orégano. Algumas azeitonas. E a calabresa que eu fritei. Peraí que eu não vou conseguir virar com a mão só. Uma coisa mais linda desse mundo aqui, né? É, gente. Eu dei uma abridinha. Acho que eu tinha que ter feito a massa um pouquinho maior. Um... Um... Muito bom. Muito bom. O que é isso? Agora no outro. Você gosta de fazer isso? Tá beijando a mamãe? Você gosta? Pronta? Aliviou? Olha lá a cacona ali, ó. Olha a cacona. Olha a cacona dela, mamãe, que tava incomodando. Olha. Cadê a cacona que tava incomodando? Ó. Vamos lá um pouquinho pra sair toda essa cacona que tá incomodando a Diana? Meu café acabou. Eu fiz muito bem de ter comprado ontem. Mais um pó. Eu achei que dava pra mais um café, mas não deu, não. Aí já vou repor ele aqui. O pó desse é diferente do outro. O pó muda bastante, né? De uma qualidade, de uma marca pra outra. Minha filha que gosta desse pó aqui. Acabou, Cló. Minha filha é mais velha, gente. Não sei se vocês fossem sabe, eu tenho uma filha de 18 e a Diana. Pronto. 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 Agora já vou colocar aqui. Pra inteirar o que tava faltando. E aí? E assim ficou pronto. Tchau. É isso, gostoso, né mamãe? É isso, gostoso.